O que é o português? O que é o português? E nos países estrangeiros, são os velhos ocupantes, estará sempre Portugal, nos corações dos imigrantes. O que é o português? O português sem coração, sempre ajuda quem me nos dá. Nunca fechamos a mão, damos saio ao narcar. E por pior que nos façam, perdoamos tanto mal. Porque somos portugueses e não somos Portugal. Diga-lá qual é o melhor do mundo, é o português, é o português. Diga-lá qual é o melhor do mundo, é o português. 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 É o português.